e hello galerinha do jardim como é que vocês estão tudo bem aí bom espero que vocês estejam bem aula passada nós estávamos vendo as clothes as roupas né hoje a gente vai rever esse conteúdo aí e vai associar ele as cores então a gente vai saber falar o nome da roupa e o nome da cor tá bom então vamos lá eu vou começar com yellow t-shirt t-shirt igual que o tio tá usando aqui só que essa é yellow mine is black yellow t-shirt blue t-shirt orange t-shirt yellow shorts green shorts blue dress black dress pink skirt black skirt yellow skirt muito bom excelente vamos começar de novo agora dessa vez vocês vão repetir junto com o tio beleza então vamos lá a yellow t-shirt vocês agora very good yellow t-shirt blue t-shirt muito bem agora vocês very good blue t-shirt blue t-shirt orange t-shirt yellow 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 t-shirt blue dress very good blue dress black dress now you black dress very nice pink skirt vocês very nice very good pink skirt black skirt vocês agora excellent black skirt yellow skirt very good yellow skirt very nice muito bem turminha é isso aí espero que tenha sido legal que vocês estejam treinando em casa né porque não adianta o tio falar aqui vocês repetirem se durante a semana vocês não forem treinando né olhar a roupa da mamãe e falar isso aí ela o dress it's blue shorts e assim por diante tá bom muito obrigado bye bye